Olá pessoal, boa noite, hein? Para mais uma live do Baldo aqui no canal do YouTube, uma live especial, mais uma, né? Estamos conseguindo fazer eventos especiais praticamente um atrás do outro e o desta sexta-feira, ela, essa live é especial porque vamos falar do livro que foi lançado nos Estados Unidos, não é mesmo? Ao Guilherme D'Alessio com a gente, o livro que foi lançado nos Estados Unidos pelo escritor, jornalista Christoph Smith sobre Eder Jofre. É um livro completo, hein? Quem quiser realmente conhecer a história de Eder Jofre, precisa comprar este livro. Este livro realmente é marcante, são 605 páginas sobre Eder Jofre. Não é? O Eric Baconi com a gente, boa noite, hein? Eric, dá um likezinho para a gente, se inscreve no canal se já não se inscreveu, muito obrigado. E é um livro realmente espetacular, feito pelo Chris Smith. Eu pude acompanhar o trabalho do Chris durante os dois ou três anos que ele ficou trabalhando nisso, né? Um trabalho espetacular, ele conseguiu reunir todo, todo noticiário, falou com muita gente, mas muita gente do mundo todo, mostrando que o Eder, depois de ter parado de lutar há 45 anos, ele continua com o seu nome gravado. Isso a gente já sabia, né? Mas na história do boxe e no presente do boxe também, porque muitas pessoas que falaram do Eder Jofre são pessoas que não acompanharam a carreira dele, né? Mas estudaram e conhecem o Eder Jofre. Como a gente diz, né? Muitas vezes, o brasileiro tem destaque internacional, muitas vezes é reconhecido mais fora do que dentro. Eu acho, sinceramente, que o Eder recebeu muitas homenagens, mas muitas homenagens aqui no Brasil, né? Ele como o Pelé, né? O Pelé é mais ainda, evidentemente, né? Mais por causa do futebol e tudo mais, mas o Eder recebeu também muitas homenagens, né? E continua recebendo e esta biografia é uma homenagem completa para o Eder, porque realmente é um trabalho extraordinário que foi feito por esse jornalista norte-americano. O Vitor Conrado, boa noite, comprei já. Ansioso para ler o Galo de Oro Eterno, salve. Que beleza, hein? Que beleza. Esse aqui é... acho que... não sei, o Vitor deve ter comprado também a versão em inglês, né? Mas é um livro muito bem escrito, muito simples, muito direto, fácil. Você olha 600 páginas e fala, meu Deus do céu, que livro enorme, mas não. Você começa a ler e ele realmente... para quem acompanha um pouco da carreira do Eder, como eu, né? acompanhei ao vivo, vamos dizer assim. Já é um aumento de informação monstruoso. Para quem não teve o prazer de acompanhar a carreira do Eder, então, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Realmente vale a pena. Vai sair a edição, essa aqui é a edição em inglês, mas vai sair em breve, né? Aqui no Brasil a edição em português. E o Eder, inclusive, vai ser homenageado no Hall da Fama da Califórnia, não é? Era para ser em março deste ano, mas, evidentemente, por causa de todos os problemas, não aconteceu. Agora, possivelmente, não sei se vai ficar para o ano que vem ou para outubro, novembro. O Eder pode até ir com a família para lá. Ele iria também para o Hall da Fama em Canastota, não é perto de Nova York, mas também o evento evidentemente não aconteceu, mas ano que vem, se Deus quiser, vai acontecer. O Eder tomou as vacinas e tudo, então, mais homenagens vão ocorrer para o Eder no ano que vem, ou no final deste ano, né? E toda homenagem é muito bem-vinda, né? Para o Eder, né? Porque realmente é fantástico o que ele fez no ringue, isso há 50 anos agora, no dia, foi 18 de maio, acho que foi 18 de maio, completou o período de 55 anos da última derrota do Eder, né? que foi a segunda para o Fightin' Arada lá no Japão, né? Eu coloquei até no meu blog, inclusive a luta completa, né? Uma luta duríssima do Eder com o Fightin' Arada lá no Japão, em Tóquio. Então, nesse livro aqui, né? O Chris Smith, ele começa desde lá, desde o Eder garoto, né? Desde o Eder molequinho, olha aqui, ó, a foto dele aqui, ó, né? Já com os shorts do São Paulo Futebol Clube, sabe que o pai dele, o senhor Aristides, que de Jofre dava aula lá no São Paulo, né? E o Eder aqui pequenininho, ó, né? Já com todo o seu estilo, né? Garotinho. Depois, mais pra frente, aqui, a família, zumbando, né? Que todos eles, a maioria, grande maioria, mais de 25 pessoas que praticaram o boxe, né? E a família Jofre zumbando, né? Que realmente foi aí o que levou o Eder a lutar boxe, né? Aqui, fotos do bairro onde ele nasceu, onde ele viveu, fotos de familiares, né? Familiares do Eder Jofre, já com as luvas calçadas. Muito bacana, realmente. Aqui o certificado de casamento, o registro de casamento, olha aqui. Dos pais do Eder, né? Muito bacana. Muito legal, foto do pai e da mãe do Eder, olha aqui, né? Então, é um trabalho todo, olha aí, o Eder com os irmãos, pequenininho, olha aqui, né? Aqui, né? Muito bacana, aqui deste lado, a gente tem a dona Olga Zumbando, que foi tia do Eder, que fazia lutas de telequete e tudo mais. A família toda voltada, pessoal, quem não se inscreveu no canal, por favor, hein? E dê um likezinho aqui também pra gente, que é sempre importante, não se esqueçam. O legal também, um detalhe do livro, é que o Cris, olha aqui o livro, mais uma vez. Detalhe do livro é que o Cris Smith, ele conta a história de São Paulo também, né? Ele conta a história da cidade de São Paulo, né? Então, aqui fotos do centro, ali da Praça da Sé, em 1940. Beleza, hein? Para a vida. Então, o livro prossegue aqui contando histórias mulheres em luta livre. É a dona Olga, né? Lutando, olha aqui, ó. Dona Olga lutando. Uma das pioneiras da família, né? Está lutando o trabalho do seu Kini Jofre, né? Nas categorias amaduras, né? Olha o Danilo F. com a gente também, que maravilha. O pessoal todo. Por favor, podem mandar mensagens, perguntas sobre o livro do Eder Jofre. Olha ele aqui, pequenininho, garoto, né? Pequeno não, mas garoto, na época da Olimpíada de Melbourne, 1956, quando ele disputou, ganhou a primeira luta, perdeu a segunda, né? O Eder contava que ele perdeu na Olimpíada porque foi fazer um sparring com, eu não lembro o nome do lutador que lutou com ele, muito maior do que ele, e acabou quebrando o nariz do Eder durante o treinamento, né? Que fotos da família. Enfim, é muito bacana realmente o livro. E aí, começa a contar luta por luta. O Danilo pergunta, a live de ontem não ficou salva? Não, deu pau na live. Infelizmente a live estava tão legal, tão bacana, mas deu um pau na live. Eu tive que deletar lá a live porque o YouTube ficou gravando mesmo desligado, uma loucura. Ontem eu fiquei até uma hora da manhã, uma e meia, vendo isso e infelizmente não deu certo. O Caos. Oi, Baldo, sou o Fenri, Marco Meio Ed, mudei o canal. Boa! Tá joia! Fica firme aí, o importante é estar aqui. Muda o canal, muda tudo, mas fique aí. Estamos falando aqui sobre o livro do Eder Jofre, foi lançado nos Estados Unidos e vai ser lançado no Brasil, livro de 600 páginas, fantástico, do escritor Chris Smith. É, todas as lutas do Eder Jofre estão, opa, minha filha me deu um tapa aqui no computador, mas todos os combates do Eder Jofre são analisados pelo Chris. Aqui, por exemplo, luta com Ernesto Miranda, 16 de agosto de 1957. Ernesto Miranda, o argentino, que lutou quatro vezes com o Eder, empatou duas, perdeu duas, reclamou demais das lutas, dos resultados, de alguns resultados, mas um lutador importante na vida do Eder Jofre, que fez parte do cartel do Eder. Quem mais aqui, olha, tem mais gente falando, o meio Eder falando aqui, a regra permite bater para nocautear. Ah, ele está falando do meio Eder e Logan. Sim, sim, é verdade. Aliás, nós faremos aqui a segunda tela no domingo à noite, provavelmente lá pelas dez, dez e pouco da noite, porque vamos ter lutas anteriores ao evento principal e a ESPN vai transmitir, inclusive, com comentários do Popó. Vamos, a narração, se não me engano, agora é do Hugo Botelho, comentários do Eduardo Rata e o convidado especial Popó, domingo à noite, meio Eder versus Logan Paul. Será que vai ser luta mesmo? Vamos ver, né? Olha o Zima, saudações pugilísticas, Baldo, sucesso no YouTube, abraço, muito obrigado, hein? Dá um cliquezinho aí, Zima. Se inscreve no canal, fala para todo mundo se inscrever, a família toda, por favor, e os amigos. O Danilo Baldo, tem algum lugar físico em São Paulo que possa retirar o seu livro? Rapaz, é só comigo. Eu não sei se tem alguma, alguma, algum, como é que fala? Alguma livraria com o livro. As livrarias estão todas fechando, infelizmente, né? Mas eu tenho 550 livros aqui querendo vender barbaridade, viu? Estou tentando vender para a empresa, para ver se o cara compra 150 livros para dar para os clientes. Ô, Guilherme, como as lutas são trazidas no livro, são crônicas, possuem estatística, tem tudo, viu, Guilherme? Tem tudo, tem um texto, né, das lutas, aqui, por exemplo, Roberto Castro, 12 de dezembro de 58, luta 23 do Éder. Aí tem um texto, na verdade. É lógico, difícil, né, como hoje em dia, por exemplo, você tem todas as lutas gravadas, as empresas fazem scout das lutas e tal. Aí, né, mas naquela época, imagina, 1959, ó, luta com Aniceto Pereira, luta 24, complicado, né? Uma luta que ele fez em Buenos Aires, né? Então, você imagina pegar essas lutas, né? Muitas lutas nem tiveram registro no Brasil, né? Então, tiveram registro no Brasil, nos jornais da época. Então, o biógrafo teve que procurar na origem da luta. Então, muito complicado, realmente, né? O Danilo, vou comprar um. Boa! Obrigado! Enfim, olha, realmente um trabalho extraordinário, feito pelo jornalista Cris Smith e aí a luta, a carreira do Éder, fotos, são centenas de fotos que, inclusive, foram disponibilizadas pela família do Éder Jofre, né? Pelo filho, pelo Marcel, pela filha, pela Andréia. E eles disponibilizaram fotos do acervo pessoal, familiar do Éder Jofre. Então, é uma coisa muito bacana, ele conseguiu também fotos em jornais, como no Estadão, na Folha, no Globo, né? É um trabalho fenômeno. Essa foto aqui é muito bacana, né? Olha aqui, ó. Ó, o Éder aqui, com cobertor pra perder peso, era a época, né? Na época se fazia aquilo, né? Que vai se fazer, né? Ele se cobria de cobertor pra esquentar, perder peso, suar bastante. E aqui o filho, o Marcel, olha, no ringue, brincando ali, né? Com outro garoto. Vamos ver, Estevam. Quem fala que é aqui, ó. Não, aqui não diz. Mas é o Marcel brincando com outro garotinho ali, no ringue, na academia do pai do Éder, lá no Parque Peruche, no centro da cidade, acho que é no centro da cidade esse aqui. É lá no centro da cidade, inclusive diz aqui que é na preparação para a luta com o Johnny Caldwell. Então, é 1962, né? É, o meio Éderbal da manhã vai ser a revanche do Jean Pascal com o Bado Jack. Mas o Jean Pascal foi pego no DOPE, hein? Jean Pascal foi pego no DOPE. Quatro substâncias proibidas encontraram nos exames do Jean Pascal. A luta acho que não tem mais com o Bado Jack, não. Então, infelizmente, viu? Amanhã tem na ESPN também, à tarde, tem o retorno de Daniel Dubois. Daniel Dubois contra o Bogdan Rindu, romeno, que fez uma luta contra o Kubrat Pulev. Chegou a abrir uma boca aqui no Kubrat Pulev, aqui no Super Ciro, uma paulada, mas depois ele caiu no sétimo assalto. Romeno é forte, barbaridade, mas acho que não vai aguentar o Dubois, porque Dubois vem com tudo, né? Dubois já está desafiando até o Dillian White, dizendo que depois dessa luta eu quero o Dillian White para provar que eu sou bom. Será? Vamos ver, né? O Guilherme D'Alessio já entrevistou o Éder? A gente falou, putz, Grilo, pelo amor de Deus. Entrevistei o Éder umas cem vezes, né? Era fácil, porque você ligava na casa dele e atendia. Ele atendia, a mulher dele, falecida, já também, às vezes, atendia. Falava, um momentinho, vou chamar o Éder. Ele vinha. Entrevistei o Éder por telefone centenas de vezes, centenas de exagero, né? Mas muitas vezes, e pessoalmente também, muitas vezes. Inclusive, tem uma entrevista que eu fiz, foi uma das coisas mais marcantes, rapaz. Foi em 1995. Eu tinha o programa na ESPN, Noite do Box, e o diretor do programa era o Michel Lohans, já falecido, mas um jornalista fenomenal, ganhador de dois prêmios ESSO, né? Trabalhou na placar. Ele que, junto com outros jornalistas, criou a Bola de Prata. Um cara, putz, uma cobra. Quando eu fui trabalhar com ele, eu até fiquei... Não sabia nem me mexer direito, porque era um cara fenomenal. E uma vez eles marcaram uma entrevista para um programa especial, que eram os 35 anos do título mundial do Éder. Eu fui entrevistar o Éder na academia do Carioquinha, aqui em Pinheiros, perto do Palmeiras. E aí foi dentro do ringue, o Éder no corner, numa cadeira, em frente dele. Assim, eu não aparecia, só ele aparecia, né? Eu fazia as perguntas, mas fantástico, extraordinário. Foi a primeira vez que eu vi o Éder pessoalmente. Assim, como jornalista, né? Já tinha entrevistado outras vezes por telefone, mas pessoalmente aquela foi a primeira. Uma simpatia, uma humildade, um cara espetacular. Foi até o fim, até hoje. Até hoje, né? A última vez que eu encontrei o Sr. Éder foi no lançamento do livro, do filme do Popó, no Space, aqui na Barra Funda. E ele está bem veterano, né? Já com 80 e tantos anos, né? Ele me viu, olhou e falou Ô, Baldini, como vai? Eu falei, nossa, Sr. Éder, como vai o senhor e tal, né? Lembrar de mim, que bom, né? E aí eu fui junto com ele pra ele sentar ali, aí peguei um copo de suco, refrigerante, água, não lembro. Dei pra ele, né? Que ele estava ali acompanhando o evento, né? O Éder foi uma coisa assim. Meu pai, eu até coloquei no livro. O Cris me pediu umas frases ali pra falar. E meu pai dizia sempre pra mim o seguinte, olha, quando você for entrevistar o Éder Jouf, um dia você entrevistar o Éder Jouf, quando eu comecei a trabalhar, meu pai falou, você tenha, você tenha respeito, porque você vai estar entrevistando uma lenda. E foi isso mesmo, né? O Éder foi... Uma das matérias mais legais que eu fiz com o Éder quando ele fez 70 anos. O Estadão deu uma página dos 70 anos do Éder. 80 anos não tivemos, absurdo, né? Nem agora, 85, também não teve. Mas... Aquela de 70 anos, nossa, entrevistei ele, tudo, fizemos foto especial. Nossa, foi muito bacana. O meio Éder, tá, e seu filho vai lutar com o Éder dia 24 de julho, em Las Vegas. É, já estamos sabendo. Jean Pascal bombado, novidade, não é? Nem tanto, né? O Danilo Baldo, qual a melhor e a pior luta que você esteve presente em Loco? Nossa, a pior eu nem sei, viu? A pior talvez tenha sido Tyson Holyfield, né? De 97, né? A da mordida que eu tava lá e puxa vida, mas... Na hora eu fiquei revoltado, porque eu falei, puxa vida, vem até aqui, expectativa e tal, mas se transformou numa coisa histórica, né? Pro lado ruim, mas histórico, né? Luta, a melhor luta, acho que foi Lucas Matisse Lucas Matisse contra Dani Garcia. Lucas Matisse e Dani Garcia preliminar de Preliminar de Mayweather e e Raton, é isso? Eu acho que é, né? Agora, eu não lembro de uma luta principal, mas essa Dani Garcia e Lucas Matisse foi um lutaço, lutaço, lutaço. O Mayweather, Baldo, você viu pessoalmente a luta do Hoppins e Pavlik? Não. Foi uma zebra ali, Pavlik era o favorito ao batendo causas, mas o Hoppins tirou ele pra nada. Essa luta eu não vi. eu vi uma luta do Pavlik com aquele outro americano que tinha ganho o título unificado e o Pavlik ganhou, como é o nome do... é um negrão forte, barbaridade, também depois teve problemas de depressão e tal e não lutou mais, eu não lembro agora o nome dele, rapaz, mas eu vi luta do Pavlik sim ao vivo. O Bruno Wickerbaldo, quem é aquele Sam Watson que fica sempre querendo aparenta quando os lutadores estão sendo entrevistados? Ele é braço direito do Alweyman, os filhos dele, os gêmeos, os irmãos Watson também participam muito, entram com alguns lutadores, às vezes um entra com o outro, entra com o outro, eles também são, estavam sempre com o Mayweather, nas lutas do Mayweather, inclusive um dos irmãos Watson, eu estava com uma camisa da seleção brasileira e ia entregar para o Mayweather na luta que ele fez, não sei, foi com o Pacquiao, foi com o Pacquiao, e aí eu cheguei lá e cheguei a entregar a camiseta para o Mayweather, o Mayweather gostou, o Mayweather gostou de receber e tal, mas a camiseta era da Nike, e aí um dos Watson pegou a camiseta e falou, olha, ele não pode usar essa camiseta não e me devolveu, não foi estúpido, nada e tal, mas acho que por uma questão de publicidade, talvez, acho, eu, entendi dessa forma, eles não falaram direito, pegaram, falaram rapidamente, ali me devolveram a camiseta, infelizmente, porque eu falei, puxa, se o Mayweather meter a camiseta do Brasil fica legal, estava no começo da semana ainda, mas não ocorreu, o Mayweather, Baldo, estou querendo gravar podcast, pode me dizer a marca do seu headset, o áudio, não tenho a menor ideia do que você está falando, o fone, o fone, peraí, o fone que me deu foi minha sogra, rapaz, foi presente de aniversário, deixa eu ver aqui, a caixa, é verdade, peraí, tem uma caixa aqui, handset, headset, é o, olha aqui, olha que bonito, olha, eu fui ver, custa uns 200 pau, viu, caro, rapaz, eu não ia comprar nunca isso aqui, mas, mas minha sogra comprou, me deu, falei, puxa vida, olha que legal, ó, ó, tá vendo, tá bom, deu pra ver aí, é isso aqui, ó, é Hyper, é isso, acho que é isso, Hyper, bonito, confortável, durável, e conveniente, é o, o, o slogan aqui do, do aparelho, ó, o, 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 é preliminar, meu Edricadelo, ah, meu Edricadelo, nossa, é, foi, foi meu Edricadelo, que é, foi preliminar, ah, é, pode ser, eu tava sentado na frente aqui assim, foi, o, Edson Miranda, que tem o Edson Miranda, Edson Miranda, que tem o Edson Miranda, e o Danilo, essas suas histórias do boxe, é, sensacional, é verdade, tem um monte, viu, é que a gente, precisa ir conversando mesmo, pra eu ir lembrando, porque é tanta coisa, né, eu fui em, é, trinta e cinco lutas internacionais, né, trinta e cinco, e aí desde 2015, eu não fui mais, né, e, não sei quando teria oportunidade de ir de novo, né, gostaria de ir, né, se tivesse um, acho que eu preciso de um patrocinador agora, pra ir, porque, porque, senão, agora que esse negócio divide, tudo mais, se eu conseguir ter uma audiência, um público legal no YouTube, aí a gente consegue fazer algo lá, né, aí você grava vídeo, você bota no YouTube, e aí, pode ter um, pode ter nas redes sociais, aí se alguém se interessar em patrocinar, mas é muito caro, né, muito caro, é tudo muito caro, né, é, o Guilherme Baldo, já existe, eu tenho algum projeto de lançar um livro, suas histórias de cobertura de lutas? Não, não tenho, rapaz, sabe por quê? É um trabalho absurdo, é um trabalho monstruoso, né, eu tenho o livro do Tyson, eu tenho o livro que eu fiz da minha filha, eu tenho dois livros que eu escrevi, dá um trabalho, nossa senhora, e se eu ganhei 400 reais com os dois, com os dois livros, foi muito, acho que nem isso, eu ganhei, e as editoras, não, não é o Edson Miranda, não, vou ver aqui, o meu Eder, German Taylor, isso, German Taylor, aí sim, o German Taylor, que eu vi, eu vi a luta, German Taylor e Pavlik, ao vivo, é, eu cheguei a entrar, no, ao vivo da, do Sport TV, mas o meu celular não pegava direito, não ouvia direito, caía, aí eu falei dois, três rounds e, e não deu certo a transmissão, uma pena, viu, uma pena, não deu certo, a gente tenta, né, mas às vezes dá errado, mas, mas, então, respondendo ao Guilherme, assim, pode, poderia fazer, né, um livro sobre isso, mas, sinceramente, a gente fica meio desanimado, ainda mais nesse período aí, que, você fazer algo impresso, é tão difícil no Brasil, né, então, é, ninguém quer editar, eu também não sou um cara, conhecido, a ponto de garantir a venda do livro, né, então, é, é mais complicado, né, mas, só retornando aqui, antes que vocês façam mais algum, algumas perguntas aqui, a gente já tá com meia hora, da, da live desta, deste, já, já estamos no sábado, já estamos no sábado, então, tem, e além, sabe outra coisa bacana que tem aqui, no livro, é, eles têm recortes de jornal, né, e alguns panfletos, que foram feitos para as lutas na época, então, tá muito bacana, viu, muito bacana mesmo, esse livro do, essa biografia do Eder Joffrey, né, fotos, é, ó, o Eder aqui de calção, a esposa de, de biquíni, biquíni não, né, maior, né, nessa época ainda era maior, né, olha que foto bonita, né, os dois jovens, olha que bonito, o Eder é bonitão, né, gozado, né, o Eder é bonitão, rapaz, é, bonitão, né, ele aqui com o carro, ó, desfilando, né, pela cidade, olha aqui, ele no carro desfilando, é, rapaz, é, uma figura marcante, né, da história, e, e olha aqui, ó, emissoras de TV sob comando do canal 9, TV Excélsior, transmitiu a luta do Eder, né, luta na Excélsior, Danilo São Paulo patrocinou o Eder em toda a carreira, não, 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 inclusive, acho que, acho que nunca patrocinou, se patrocinou, patrocinou muito pouco, tem uma foto, que acho que, eu não lembro de ter aqui no livro, tem lá do Estadão, tem uma foto, que, deixa eu ver rapidinho aqui, tem uma foto, que o Eder, vai num jogo, Santos e São Paulo, no Morumbi, e ele entra, e ele dá a volta olímpica, o jogador do Santos é o Zito, uma lenda, né, o Zito, o Eder de roupa, né, camisa e calça social, e o jogador de São Paulo, não lembro quem é, antes do jogo, eles dão a volta, olímpica, o Eder, acho que tinha ganho, alguma luta importante, é, eu acho que não foi quando ele foi campeão mundial, em 60, não, deixa eu ver, 60, será, eu não sei, sinceramente, eu não me lembro, a luta, quando foi, deixa eu ver se tem aqui alguma, tem essa foto, mas, é, sobre o patrocínio do São Paulo, patrocinar as lutas dele, acho que, eu acho que não, mesmo porque, é, não havia necessidade, né, né, pra época, o Eder tinha já, um, um apoio, não era nem apoio, né, ele lutava fora, então ele viajava, muitas lutas, ele fez fora do Brasil, né, principalmente como peso galo, aí como peso pena, aí não, como peso pena, ele lutou muito no Brasil mesmo, né, se não me engano, acho que puxa a vida, acho que, como peso pena, ele fez, não sei, quase 30 lutas, eu quero ver, tem aqui, tem no livro também, viu, tem a, a, a coisa aqui, ó, ele e o Pelé, ele e o Pelé, ó, ele e o Pelé, o Pelé inclusive, o Eder inclusive, foi no último jogo, que o Pelé fez, é, pelo Santos, é, no Pacaembu, foi contra o Corinthians, é, o Pelé se machuca logo no começo, e sai, e depois o Pelé joga contra a ponte preta na Vila Belmira, e, 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 e sai, né, ele não joga mais pelo Santos, mas no 74, vai jogar no Cosmos depois, né, e o, o Eder vai no Pacaembu, é, e o Eder, e o Pelé vai falar com ele, isso tem no YouTube, podem colocar, ó, o pessoal dá um cliquezinho, se alguém ainda não deu, e se não se inscreveu também, por favor, mas, é, tem o Pelé falando com o Eder, o Eder, o Pelé falando, eu que te agradeço, pelo que você fez pro Brasil, e tal, e PPP, isso, por nós, em 74, o Eder já tinha ganho os dois títulos, e, e, era em outubro de 74, o Eder, o Eder, ele tava lutando, eu não sei se ele ainda era campeão, ou se já tinha perdido o título, né, por, por não colocar em jogo, o problema que ele teve com os empresários, e tudo, mas, esta foto aqui é anterior, isso, né, essa foto aqui é década de 60, né, essa foto aqui, ele com o Pelé, no, é, Morumbi, é, no Morumbi, ah, a foto aqui que eu falei, ó, eita, nós, ó, olha ele aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, 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 o Zito, o Eder, e esse cara aqui de São Paulo, não sei quem é, caramba, putz grilo, aqui, ó, que legal, eu tinha falado, ó, e ele aqui, ó, saudando o público, né, no jogo de São Paulo contra o Santos, né, bem legal, né, bem legal realmente essa foto aqui, ele com o Nelson Rodrigues, ele com o Roberto Carlos, olha aqui, ó, ele com o Roberto Carlos, ele com o cantor Nelson Rodrigues, que inclusive também lutava boxe, lutou com o Eder, de forma, né, num treinamento, assim, nada muito agressivo, né, mas lutou com o Eder, aqui a foto do Arada, no encontro aqui em São Paulo, em 1990, Eder e Arada, agora eles vão voltar a se reunir, hein, lá nos Estados Unidos, o Cris, o biógrafo, do livro do Eder, olha aqui, ó, né, ele quer colocar o Eder com o Arada, lá nos Estados Unidos, o Arada recebeu o livro no Japão, sensacional, pô, o trabalho do Cris, olha, não é querer falar, mas é sensacional o trabalho dele, viu, e aqui, o Eder com o Miguel de Oliveira, com o Popó, né, e o livro vem até os dias atuais, né, mostra fotos da família, do Eder, olha ele aqui, com a camisa do São Paulo, né, com o distintivo ali, olha lá, né, olha lá, até hoje, até o período bem, bem atual, né, bem atual do Eder, muito bacana, muito, olha, o livro pra quem gosta de boxe, ele com a família, né, o filho, a filha, olha aqui, o Marcel, o André em cima com a família, os dois com a família, né, é um livro sensacional pra quem tem a oportunidade de, que não teve a oportunidade de ver o Eder lutando, que o acompanhou, é mais jovem, é imperdível, quem gosta de boxe, quem gosta de esporte, né, tá vendo uma lenda do, do esporte brasileiro, viva aí, graças a Deus, né, então, realmente é sensacional, o Danilo, esse novo jogo de boxe que vai ter o Patrick Teixeira poderia incluir o Eder Jofre como lenda, poderia, né, boa ideia, né, mas eu não sei, rapaz, tem pouquíssimos lutadores antigos, né, nesse jogo, pouquíssimos, o Eder poderia entrar, verdade, né, pô, vamos falar com os caras lá pra botar ele, pô, hoje em dia você pega o vídeo da luta, trabalha lá e já bota, já faz o joguinho, né, é um negócio fantástico, né, vai ter a Ciborgue no jogo, é mesmo, Ciborgue, quando é de boxe, o que a Ciborgue vai fazer? Pior que a lutadora de MMA, então, será que no jogo vai ter MMA também? Acho que é capaz de ter, né, o Eder não vai ter não, deve ter cobrado muito caro, eu vi, mas acho que é só boxe mesmo, a Ciborgue deve ser amiga deles, e o Guilherme, nessa época o boxe já rendia dinheiro para os lutadores, já, assim, não é a fortuna de hoje, né, eu uma vez conversei com o Eder, ele falou assim, eu ganhava 50 mil dólares por luta, pô, era dinheiro pra caramba, eu falei pro meu pai, eu falei, pai, o Eder ganhava 50 mil dólares por luta, ele falou, meu Deus do céu, né, era outro dinheiro, era, era completamente diferente a vida, né, e o, eu conversei com o Eder, ele tinha comprado muitos, é, imóveis, com o dinheiro, né, comprava muitos apartamentos, na época que ele lutava, então não era, o dinheiro não existia, por exemplo, em 1960, assim, se você imaginar que o Joe Lewis ganhou na carreira dele toda um milhão e setecentos mil dólares, né, você vê, né, um milhão e setecentos mil dólares, qualquer pé rapado aí hoje em dia ganhando uma luta, ganha até mais, e o Joe Lewis ganhou na carreira toda, aí você pega, quem começou a ganhar muito foi exatamente o Ali, né, na época dele, na década de setenta, com o Joe Frazier, né, ganhando com o Foreman, eles ganhando cinco milhões, três milhões, seis milhões, era esse, a fortuna da época, né, agora, depois veio o Tyson, e aí botou a bolsa para trinta milhões, trinta e cinco milhões, e aí vem o Mayweather, que aí entra a televisão, a internet, e tudo, e aí ganha essa fortuna, né, ele ganha trezentos milhões com o Pacquiao, com o McGregor, e agora vai fazer uma luta aí com esse Logan Paul, e ele fala que vai ganhar trinta milhões de dólares para lutar, né, no domingo, então, é, é como você pegar, por exemplo, jogador de tênis, a Maria Esther Bueno, na década de sessenta, o Guga em dois mil, e hoje, né, o que o Federer, o Nadal, o Djokovic, ganham, pelo amor de Deus, né, uma fortuna de dinheiro que eles ganham, um patrocínio, e tudo mais, né, você pegar o Jesse Owens, em 1930, e você pegar o Zayn Bold, em 2008, é um negócio, ou você pegar um cantor, né, um cantor, da década de 40, e você, eu nem sei a época dele, mas você pegar o Orlando Silva, por exemplo, que era um cantor famosíssimo, aqui no Brasil, você pegar o Roberto Carlos, na década de sessenta, setenta, tá certo que o Roberto Carlos está até hoje aí, né, mas aí você pega a Anitta, a Anitta ganha mais dinheiro do que todos eles juntos, né, porque é um outro momento, né, é um outro momento da história da humanidade, a verdade é essa, né, mas, pra aquela época, o Éder, com 50 mil dólares por luta, pelo amor de Deus, era dinheiro que não acabava mais, estamos aqui falando do novo livro de Éder Jofre, a biografia completa do Éder Jofre, feita pelo jornalista Christ, Christopher Smith, norte-americano, sensacional, por favor, dê um cliquezinho aí pra gente, quem não deu, dá like, dá um likezinho pra gente, se inscreve no canal, por favor, no nosso trabalho de formiguinha, vamos chegar ao longe, vamos chegar ao longe, que mais? O que vocês colocaram aqui? O que nem no videogame dá pra vencer o meio Éder, olha, dá, só você não sabe, se pegar o meio Éder, ele vai perder, porque eu não sei jogar, não sei jogar jogo nenhum, vai ter o Gat, o Chaves, olha que legal, pô, os caras, os caras legal demais, vamos criar uma hashtag, uma hashtag, uma hashtag pra quê, Danilo? Hein? Vamos, vamos fazer, eu não sei o motivo, mas vamos fazer, o meio Éder não aparece nesse jogo, porque ele vai estar em um outro jogo de boxe, de desenvolvimento, round four, round boxing, é isso mesmo? É? Não sei, é? Vamos ver, eu fiquei empolgado com o anúncio do Canelo, faltas estrelas, peso pesado da atualidade, então, rapaz, mas sabe o que que é? Às vezes é contrato, é uma confusão, viu? Sabe que uma vez eu falei com o pessoal da Panini, que faz figurinha, né? Aí eu falei assim, pessoal, vocês não fazem de boxe, né? O cara falou, você tem que analisar, individualmente as pessoas, imagina, uma confusão, você fizer um álbum de figurinha de 300 boxeadores, atuais do passado, tem que vir do Conselho Mundial de Boxe, da Organização Mundial de Boxe, porque aí tem os lutadores, na mão, fala assim, nós vamos pagar tanto para cada um, topa? A maioria vai topar, alguns não, no próprio futebol, putz, deu processo, cara que falou que aceitou, não aceitou, e deu uma confusão no futebol, pelo amor de Deus, né? Muito confuso, muito atrapalhado, né? As pessoas falam que aceitam, mas não aceitam, vamos tentar chegar a 20 likezinhos aqui, ó, 20, eu fico feliz quando chega a 20, mais para frente, vamos tentar 30, 40, 50, um milhão, né? Vamos chegar aqui, pessoal, quem não se inscreveu, pum, 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 vamos se inscrever numa boa, aí estamos falando do livro, da biografia de Eder Jofre, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um likezinho aqui para a gente, pessoal, manda sua pergunta, tá bom? Olha aqui, livro fantástico, 605 páginas, feito por Chris Smith, jornalista norte-americano, o Mayweather vai estar nessa, assinou o contrato, não sabia, muito bom, hashtag para o Eder no jogo, ah, legal, boa, ah, cria aí, Danilo, eu não sei criar essas coisas, cria aí, Maldo, conta a história de uma das lutas que você foi, putz, grilo, ah, vou contar uma, a primeira, então, eu vou contar essa, Gustavo Zucchetto, opa, ótima noite, cheguei deixando um live, pô, bacana, obrigado, Zucchetto, muito obrigado, olha, é, eu vou contar uma historinha rápida, primeira luta que eu fui, 1996, está fazendo 25 anos, a luta do livro aí, do Tyson e Holyfield, a primeira luta que eu fui, e, puxa vida, é legal demais, porque, o Dom King fez três lutas de peso pesado, valendo o título, lá no MGM Las Vegas, era, Franz Botta e Michael Moore, pelo título da federação, aí, era o, o africano, o Akin, como era o nome dele, meu Deus do céu, o Zoukin, o russo, era Alexander Zoukin, né, contra o, a, a Kiwandi, a Kiwandi, título da organização mundial de boxe, e Tyson Holyfield, pelo título da, AMB, né, AMB, é, né, então, aí era, porra, eu fui, né, putz, fizemos um esquema e tal, minha mulher foi comigo, aí fomos, trabalhava na ESPN, putz, damos um jeito e fomos, fiquei num hotelzinho barato, lá em Las Vegas, tudo bacana, beleza, vamos, cheguei lá, rapaz, na imigração, com, com, passaporte, passaporte, aí o cara, passaporte, deu passaporte, pegaram o passaporte, o caramba, o cara me some, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, Jesus, quando eu vou ver, o burro aqui, nem me toquei, o burro aqui, nem me toquei, nem me toquei, faltava o visto de trabalho, se eu tivesse falado, que eu ia entrar nos Estados Unidos, de turista, para ver a luta, não falar nada, não, vim de turista, olha, eu estou com a passagem, semana que vem, eu volto para o Brasil, estou de férias, passava, o burrão, cheguei lá, e o que vai me fazer aqui, os Estados Unidos, ah, eu sou jornalista, vim trabalhar na luta, Tyson e Holyfield, nossa senhora, o cara, cadê o visto de trabalho, eu falei, o que? Ah, o cara não acreditou, que o burraldo aqui, não sabia que precisava, do visto de trabalho, me levaram para uma salinha, veio um cara, que, ele era maior que a, estátua da liberdade, um cara grande, pra caramba, ele chamou, a aeromoça, da Varig, que tinha viajado de Varig, falou, olha, para que tenha uma testemunha, que ele entenda direito, eu vou falar, e a senhora vai traduzir para ele, no português, para não ter dúvida, diga para ele o seguinte, a próxima vez, ele não entra nos Estados Unidos, e para entrar agora, paga sem doleta, para ter o visto de trabalho, e eu paguei a sem doleta, ele assinou, me deu o visto, o pé da vida, mandou sair da frente dele, para o pé da vida, o cara, e eu consegui fazer, trabalhar lá, mas meu passaporte, o primeiro passaporte, que eu tive, estava lá marcado, um visto, mas um registro lá, que eu tinha feito besteira, estamos falando aqui, pessoal, quem entrou agora, por favor, dá um likezinho, para a gente aqui, chega até 20 likezinhos, e se inscreva no canal, quem não se inscreveu, estamos falando sobre o livro, espetacular, a biografia, de Eder Jofre, feita pelo, jornalista, Cris Smith, dos Estados Unidos, fantástico, 600 páginas, extraordinário, gostou da história, e Danilo, o Gustavo, já falou também com a gente, o Bruno Inker, critiquei a Clarissa Schultz, nesses grupos do Facebook, foi massacrado, citei que ela era uma mercenária, está saindo falando mal do boxe, ela disse que o boxe não valoriza as lutadoras, mas ela continua a carreira, ela está, na verdade, sobre a Clarissa Schultz, ela está tentando fazer um algo inédito, que é levar as duas carreiras, ela foi campeã unificada, já em duas carreiras do boxe, em duas categorias do boxe, e agora ela está fazendo a carreira também, no MMA, eu também fiquei meio assim, falei, poxa, por que ela está fazendo isso? Mas ela tem direito de fazer o que ela quiser, e vai lutar agora, espero que ela tenha sucesso, o Júlio Rodrigues, é recente esse livro, novíssimo, quentinho, saiu do forno, viu, Júlio, saiu do forno, é, eu fui receber na casa da Andréia, filha do Eder Jofre, onde ele está lá também, que foi enviar, vou até mostrar aqui para vocês, peraí, deixa eu mostrar aqui, aqui, o Cris fez uma dedicatória para mim, olha aqui, ele escreveu assim, para o Wilson Maldini, obrigado, muito obrigado, pela sua ajuda, publicidade, e pelo tempo que você teve, da disposição, eu agradeço muito, muito agradecido, tudo de bom, Cris Smith, olha aqui a assinatura dele, essa assinatura, mais cinco paus, você toma um café, que é uma delícia, mas, 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 é, é, muito, está saindo agora, esse livro ainda é em inglês, a edição em inglês, essa aqui, ó, né, em inglês, mas, vai chegar ao Brasil, até o final do ano, a edição em português, é, o Danilo, vi algo sobre isso também, é, Bruno Wink, ah, dizendo o Bruno, né, o Danilo, é legal quando vocês conversam entre vocês também, isso aqui está liberado, olha, já estamos com 17 likes, vamos chegar a 20, pessoal, pelo amor de Deus, avisa os amigos para se inscrever, para dar like para nós aí, por favor, pessoal, o, o, já estamos com 53 minutos de live, de live, pelo amor de Deus, o, Danilo, excelente história, em toda live tem que ter o momento das suas histórias, pô, uma hora vão acabar, né, uma hora acaba, pô, sabe, tudo tem fim nesse mundo, né, o, o Felipe, já está vendo a biografia? Não, aqui no Brasil não, viu, Felipe, não está, mas você encontra, no, no Amazon, né, hoje em dia, bobagem o que eu falei agora para você, viu, Felipe, uma bobagem, coisa de cara velho burro, porque, se você entra no Amazon, Amazon, é isso, né, Amazon, você entra, você encontra, e você pode comprar, ó, caramba, você pode comprar o livro, sim, pode comprar, mas em inglês, né, português ainda não, eu participei, eu, eu já li o livro em português, me mandaram, tem uma moça que fez a tradução, né, e eu dei uma lida no português para ver se não, não fiz uma revisão, como trabalho de revisor, porque eu nem sou revisor, né, mas eu dei uma lida, então, tirava alguns errinhos, algumas coisas e tal, e ajudei, né, agora está sendo revisado de novo o livro, para sair em português aqui no Brasil. O Bruno, o que acha das lutas da PBC? Acho excelente as lutas, eu acho também, só que um detalhe, o Al Eymond da PBC, as lutas são boas, mas muitos lutadores dele não lutam, você pega os meio médios lá, pô, para sair uma luta, pelo amor de Deus, do Charles Porter, do Dani Garcia, né, para sair uma luta, os irmãos Charles, um suador para sair, eu sei que todo mundo sofre com isso, mas a PBC um pouco mais, outro dia saiu uma nota, no Twitter, mostrando, os lutadores da PBC, que eles tinham lutado nos últimos, desde antes da pandemia, desde quando não tinha pandemia, até agora, e um monte de cara não lutou, lutou pouquíssimo, uma luta, teve cara que não lutou, né, então é complicado com a Weymond, né, é complicado, pessoal, dá um likezinho aí para o ano, 18, puxa, eu queria chegar a 20, será que vamos chegar a 20? Outro dia eu estava vendo meus amigos, Tironi e Arnaldo, eles fazem live de futebol, né, e aí eles estavam discutindo, e falaram assim, pô, eu não vou falar de tal assunto, se não chegar a 10 mil likes, eu falei, nossa, será que um dia eu vou chegar nisso, né, chegar a 10 mil likes, putz grilo, rapaz, eles ficam vendo, tem 20 mil pessoas, vendo ali, e aí vai, evidentemente vai, né, e dá 90 mil visualizações, as lives deles, né, nossa, o negócio é um sucesso absurdo, 19, ai Jesus Cristo, falta só um, só uma, para eu ficar contente, para chuchu, e aí a partir depois, aí eu também, aí eu vou começar, 20 só não, vamos chegar a 30, vamos chegar a 50, vamos chegar a 100, aí eu fico louco, não é verdade? Então, é, então é isso, pessoal, não sei se eu vou conseguir chegar, nos 20 likes que a gente queria, já estamos com quase 57 minutos de live, relembrando a todos vocês, que no domingo, vamos fazer uma segunda tela, para Floyd Mayweather e Logan Paul, a luta que vai ser transmitida, da ESPN, vai ter, a ação do Hugo Botelho, comentários do Eduardo Orrata, e, o Participação Especialíssima, como é, convidado especial, né, convidado especial, Asselino Popó Freitas, que inclusive, também está aí, é, postando vídeos, de treinamentos, e tudo mais, dizendo que, vai retornar, para fazer uma luta, exibição, mas fala que vai quebrar a cara, bobagem, não vai quebrar a cara de ninguém, do Whindersson Nunes, né, o youtuber, eles estão já anunciando, essa luta há muito tempo, mas ainda, não, não oficialmente, eu acho que, devem estar tentando vender, patrocínio, para algum, para alguma TV e tal, mas que o Popó, está treinando, tá, ele posta vídeo, todo dia, lá, suadaço, fazendo um milhão de exercícios, lá, junto com o técnico, Ulisses Pereira, tanto na Bahia, como no Pará, né, no Pará, o Danilo, domingo, que horas? Rapaz, depois das nove horas da noite, eu não vou começar, é, vocês ficam ligados, na ESPN, né, quando for começar, a luta do meio édrico, Logan Paul, eu começo aqui, né, porque, não dá para ficar, cinco horas no ar, não sei quanto tempo, vai ter de transmissão, eu sei que tem uma luta, do Jarrell Hood, não é, Hood, é assim que fala, antes, não sei se vai ter mais alguma, se é ESPN, vai transmitir essas lutas, preliminares, então, quando começar, quando for começar, a luta do meio édrico, Logan Paul, a gente, começa a transmitir, a transmissão da segunda tela, e depois, a gente bate um papo, sobre o que vai ocorrer, na verdade, a gente já vai bater um papo, durante a luta, né, conforme, a atuação, de todo mundo, tá bom, pessoal, olha, 59 minutos, e 20 segundos, de live, infelizmente, não chegamos na 20, mas, tá bom, tá joia, chegamos a 19 likes, será que vamos ter mais um, no meu, ai, meu Deus do céu, mas, tá bom demais, a gente se fala, no domingo, tá bom, turma, muito, opa, opa, o José Luciano de Mello, Baldo, tudo bem, desculpa a pergunta, mas uma curiosidade, imagina, quem você prefere, ou qual estilo de anunciador, de luta, mais te agrada, Michael Buffer, ou Jimmy Lennon Jr., os dois são demais, né, os dois são demais, se alguém entrou agora, dá um likezinho, pra gente chegar a 20, só 20, aí dá uma ajuda aí, e se inscreva também, o José Luciano, é o seguinte, é, eu tive o prazer, de falar com os dois, e ver como eles trabalham, é, o Jimmy Lennon Jr., ele, ele pega os lutadores, ele veio aqui, fazer uma luta do, do Popó, primeira luta do Popó, depois de perder a, a invencibilidade, pro Diego Corrales, foi uma luta aqui no Ibirapuera, e eu fui conversar com ele, falando com ele e tal, ele falou assim, olha, eu escrevo os nomes, então, por exemplo, se fosse meu nome, né, o Wilson, ele conhecia, mas Baldini, como é que ele escrevia, então, ele ouve a pessoa falar, Baldini, e aí ele escreve, como ele entende, né, Baldini, como entra no ouvido, dele, ele escreve aqui, então, outros nomes, então, Asselino Popó Freitas, ele, escrevia do jeito dele, então, a técnica toda especial, Michael Buffer, também, algo semelhante, né, é, se você for falar, quem que eu gosto mais, não vou ficar em cima do muro, pra mim, é o Michael Buffer, eu prefiro ele, né, não que o Jimmy Lennon Jr. não seja monumental, monumental, é, monumental, como o pai dele também era, né, o pai dele também era sensacional, mas, por gosto, por gosto, eu, falo do Michael Buffer, mas o Jimmy Lennon Jr. é fenomenal também, os dois são, extraordinários, e vem vindo uma garotada, uma garotada que eu digo, né, mais, uns 40 anos, né, também muito bons, eu não sei o nome deles, tem aquele cabeludão do Dazon, que é bom, tem uma dicção ótima, e tem o da PBC, né, que é o, um, 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 muito bom, né, sempre aparecem caras bons, vamos chegar a 20 não, 20 likes não chega, mas tudo bem, o Felipe, o Felipe já, é, treinei na academia do Ulisses Pereira aqui em Belém, ah é? Então, o Popó tá aí, não tá? Não sei se ele tá em Belém ou em Salvador, mas tá treinando com o Ulisses Pereira, o, o Popó, né, inclusive eles se conhecem, desde quando o Popó, é, já tava no auge, né, mas pessoal, uma hora e três minutos quase, de live, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom, muito mesmo, e domingo a gente faz a segunda tela com Mayweather e Logan Poe aqui assistindo pela ESPN, tá bom, turma? Obrigado, hein, olha, mais uma vez, fiquem de olho, olha o Zima, chegou, 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 chegou agora, dá um likezinho lá, Zima, pra chegar a 20, vamos ver se chega, ó, vamos ver Zima, ó, ó, pamba, foi ou não foi Zima? Foi? Não, não, não foi? Tudo bem, turma, obrigado, terminamos a live aqui com este fenômeno aqui, Éder Jofre com a biografia de 605 páginas, um abraço, fiquem com Deus, tchau,